Peaky Blinders é uma série de sucesso da Netflix e retrata a famosa gangue que dá nome a série, os Peaky Blinders. Então, vem aqui comigo hoje conhecer 5 fatos históricos precisamente retratados na série. E vamos nessa! Salve, salve! Aqui é o Davi e essa é a Legião Nerd. Peaky Blinders é uma das séries maiores sucessos da Netflix e retrata a Inglaterra após a Primeira Guerra Mundial. A série estreada por Cilly Muff acompanha uma gangue de rua na cidade de Birmingham. Essa gangue, liderada pela família Shelby, se institua os Peaky Blinders. Peaky Blinders conta realmente alguns fatos históricos que aconteceram em meados de 1919. Como por exemplo, a existência da gangue que carrega o mesmo nome da série. Esses fatos, contados de forma artística, fazem com que o público se aproxime ainda mais dos acontecimentos. Mostrando de forma clara como eram as coisas após o final da Primeira Guerra. Então, vem aqui conferir alguns fatos que são precisamente históricos para você conhecer um pouco mais sobre a série de época. Os chapéus. Os icônicos chapéus são baseados diretamente nos Peaky Blinders original. Os chapéus pontiagudos são mais que um visual legal. Eles eram quase o uniforme do grupo e ajudou a originar o nome da gangue. Você pode perceber que todos usam o chapéu como uma assinatura. O que inclusive ajudou a aumentar as vendas de modelos de chapéu como esses. Pois os fãs adoraram o modelo. A cultura do pós-guerra. Peaky Blinders se fala exatamente após o final da Primeira Guerra Mundial. E consegue capturar muito bem a sensação desse perdido conturbado. Marcado por atividades ilícidas e um estilo de vida mais selvagem. A guerra que terminou com a derrota da Alemanha chegou ao fim em 1918. Com mais de 20 milhões de mortos e outros 20 milhões de feridos. Pera aí. Se você curte Peaky Blinders, você tá no canal certo. Eu já fiz tantos vídeos de Peaky Blinders aqui nesse canal que eu não consigo mais nem contar. Tem uma playlist inteira de vídeos Peaky Blinders. Tá aqui no card. Então depois passa lá. E se você curte Peaky Blinders mesmo, se inscreve aqui no canal. Que tem muito vídeo lançando Peaky Blinders aqui. É curiosidade, quando sai a próxima temporada. Tudo sobre Peaky Blinders eu trago aqui nesse canal. Então se você curte, se inscreve aí. Me dá essa força. E vamos parar de enrolar. Fiquei com a próxima. O medo do comunismo. Outro grande movimento político se desenvolvia durante a série e na vida real. E era a Revolução Comunista na Rússia. O medo do comunismo se espalhava entre todos na Europa. E a série retrasou muito bem esse nível de desconfiança e ódio que muitos tinham em relação ao movimento. A Revolução Comunista se deu em meados de 1917. E era liderada por Vladimir Lenin. Que junto a seus aliados, cansados de opressão proletariado, criaram o movimento afim de tornar o país mais justo. Isso deu origem à União Soviética, o primeiro país socialista do mundo. As corridas de cavalo eram muito representativas para esse período da história. Pois eram amplamente proibidas. Porém, os Peaky Blinders se aproveitavam de o fato das apostas juntarem uma grande quantia de dinheiro para trazer grandes lucros para a gangue. O esporte se originalizou em 1689, quando alguns britânicos resolveram importar alguns cavalos do Oriente Médio e da África. Se tornando um dos esportes mais tradicionais da região. Levando a classe mais favorecida da população a apostar altos em seus cavalos. E tornando tanta prática coisa da admiração voltadas para um grupo muito seleto de pessoas. Com um grande poder aquisitivo. Oswald Mosley Um dos personagens mais malignos e temidos da história. Mosley apareceu nas últimas duas temporadas representado por Sam Claffin. A figura significativa na história britânica foi retratada de forma muito similar ao real. Com base nos registros históricos da época. Oswald Mosley foi um dos líderes de extrema direita fascista lá da Inglaterra. E um dos ativistas contra a participação britânica na segunda guerra mundial. A Inglaterra lutava contra o crescimento da Alemanha nazista. E sabia da relação de Mosley com o então ditador da Alemanha Adolf Hitler. A influência de Mosley na política britânica e seu tipo de fascismo acabou em desuso. A média de que a Grã-Bretanha se alinhou com as potências do eixo em 1936. E aí, você sabia desses movimentos históricos que foram retratados perfeitamente pela série? Pra mim, isso só torna a série ainda mais legal, cara. Ela retrata muito bem como era a vida naquela época. Então, se você curtiu o vídeo, tá gostando do conteúdo aqui do canal, gosta de Peaky Blinders, né? Porque aqui tem muito vídeo Peaky Blinders. Tô até deixando uma playlist aqui só de vídeo Peaky Blinders. Por favor, se inscreve aqui no canal. Dá essa força aí pra mim, me ajuda aqui no começo. Pra gente tá crescendo, ficando forte aqui no YouTube. Já deixa o seu like, que isso ajuda o YouTube a ver que o vídeo tá bom. Enviar pra mais pessoas. E se você quer ajudar ainda mais, envia pra quem é seu amigo, fã de Peaky Blinders. Compartilha com ele. O vídeo tá da hora, ele vai gostar também, né? Quem não gosta de Peaky Blinders hoje em dia? Então, até a próxima. Valeu, falou e fuiê.